E tem a palavra a Sra. Ministra da Justiça, Catarina Sarmenti Castro. Faça o favor, Sra. Ministra. Muito obrigada, Sra. Presidente. De facto, ao contrário do que acontece, por exemplo, na Justiça Penal, em que há uma média de 7 meses, é aquilo que é preciso para que um tribunal na área da Justiça Penal resolva as questões, a área da jurisdição administrativa está bem longe desta realidade e precisa, de facto, de intervenção. É isso que hoje aqui se traz, foi isso que anteriormente se fez, dotar a jurisdição administrativa de gestão de recursos, mas também, além da gestão, dotar também de recursos. Como é que isto se fez? Fez-se dotando a jurisdição administrativa de uma autonomia administrativa e financeira do seu Conselho, do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, permitindo uma jurisdição, uma regulação própria da jurisdição e a gestão da própria jurisdição. Como é que isto se fez? Dotando esta jurisdição, também ela de mais meios. Este ano, o Governo teve já uma autorização de 135 magistrados para as jurisdições em geral, é o número mais alto de autorizações que estão já as pessoas nos seus cursos e, portanto, há aqui, de facto, também o trazer meios. Como é que isto se faz com o novo Tribunal Central Administrativo? Porque é hoje onde estão, efetivamente, as pendências. As pendências na primeira instância, apesar de tudo, diminuíram 22,6% desde 2015, mas onde agora se encontram, de facto, de forma mais grave é na segunda instância. E por isso a proposta que se traz aqui, de especialização na segunda instância, que é, no fundo, uma medida também ela de gestão, de criação de um Tribunal Central Administrativo em Castelo Branco. Em Castelo Branco porque é um território de baixa densidade. Em Castelo Branco porque não tem uma segunda instância, como, por exemplo, um Tribunal da Relação. E, portanto, esta segunda instância vai permitir aliviar a pendência que há na segunda instância na jurisdição administrativa. Senhora Presidente, estas medidas que hoje aqui trazemos são um passo mais. Com estas medidas vamos também trazer melhoria do ponto de vista das tecnologias, apoiando a jurisdição administrativa, designadamente com melhorias ao nível das secretarias. E, portanto, temos aqui um caminho aberto para podermos melhorar e darmos ferramentas de gestão, darmos recursos, designadamente o novo Tribunal Central Administrativo, a esta jurisdição. Muito obrigada. Muito obrigada, Senhora Ministra.